aqui, oh density olha o Mickey, o Mickey dando caba é o Mickey Mickey cambanhata pra caiu no chão Ó, o Viki, o Viki, a cabalhata! Ó, a cabalhata! Ó, o Viki, o Viki, o Viki, o Viki, o Viki! Cabalhata do Viki, o Viki! Ó, de novo, de novo! Ó, a cabalhata do Viki! Ó, o Viki! Ó, um, dois, três e... Ó, pum! Cabalhata do Viki! É, cabalhata! Um, dois, três e... Iopa! Cabalhata do Viki! É, um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Cabalhata! Opa! Caiu de cabeça! Caiu a cabalhata do Viki! Um, dois, três e... Ó, ó! Aqui! Aqui é o Viki! Aqui é o Viki! Aqui é o Viki! Ó, o musket! Ó, musket! Musket, musket, musket! Musket, musket! Safar, musket! Um, dois, três e... Opa! É o Viki, a Viki, a Viki! O que você acha que o teatro? Ó! Um, dois, três e... Cabalhata do Viki! É, hum! Ó, o Dentinho! Ó, o Dentinho! Ó! Cabalhata do Viki! É, hum! Cabalhata! 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 Ó, dizia, ó... Ó, o Miki, Miki Magi! Ó, ó, ó! Cabalhata do Viki! Eee...